Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando um vlog, o vlog da moinha. E da mamãe. O vlog da mamãe e da moinha. Isso é horrível, mas horrível ainda. O que que é horrível, filha? Vem contar pro pessoal o que que nós vamos fazer. É pique. Então, eu vou levar a Alice pra vacinar, a vacina da gripe, tanto ela quanto eu, que vou ser vacinada, porque eu sou prof, então as professoras estão na lista de pessoas que devem se vacinar. Mas eu não quero. O que você não dá? Isso aí eu tenho que tomar. Não, eu vou tomar também. Mas não só eu e tu vamos tomar. As meninas, porque nós somos corajosas. Eu não estou corajosa. Tu sempre foi corajosa, minha filha. Vamos escolher uma roupa aqui pra você. Mãe. O que é? Nós vamos conversar sobre isso. Ela quer um presente em troca. Escolhi essa roupinha aqui pra Alice. Tá bom isso aqui, filha? Vamos ver se vai ficar bonito? Então tá. Ela tá de pijaminha ainda. Tô de pijaminha, meu nenichinho. Meu nenichinho. E nós vamos trocar ela. E vamos arrumar esses cabelos, né? De doida. Não vai doer a vacina, mãe? Só um piquezinho. Mas dói tanto. Porque a minha pele... Eu não gosto de fazer pique na minha pele. Eu também não gosto, filha. Eu sei. Eu faço primeiro, então. Eu faço porque dói tanto. Então você viu como você é corajosa? Você quer ser a primeira a fazer. Eu vou tentar ser corajosa. Tu vai tentar. Tu vai conseguir, amor. Tu vai conseguir. Dói mais ainda. Porque tu sempre foi corajosa nos pique. Mas dói mais ainda. Dói um pouquinho. Dói mais ainda. Pra tirar. Mas quando tu fica doente, lembra que elas ficam picando várias vezes o teu braço? Dessa vez não vai ter isso. É só assim, ó. Coloca e tira. Não tem aquela coisa que quando tu fica doente que tem que ficar botando aqueles fiozinhos em ti? Não. Não. Tenho certeza. Tenho, absoluto. Mas dói tanto. Será que o pessoal também tem medo de tomar pique? Eu tenho mais medo ainda que a Belinha. A Belinha é corajosa. A Belinha é corajosa? É. Mas você também é. Depois eu vou te mostrar um vídeo de quando tu era pequenininha que eu fui te levar pra vacinar e tu dizia eu sou corajosa. Eu sou corajosa. E eu era? Você não era. Você é corajosa. Eu era. Não continua sendo? Ó. Tá bom? Quer passar? Aham. Então bota. Pode ser o roxo? Pode. Tem o outro. Olha, gente. Eu tenho um rosa. Vai botando aí que eu vou lá pegar tua máscara. Tá bom. Ó, gente. Abindo. É um pouco difícil. E é roxo. Viram? É roxinho. Eu sei que é. Deu? Não. Só falta aqui. Pode ser a da sereia? Uhum. Mal fechadinho, né? Vai ter que virar aqui pra mãe. Pra mãe, não. E fechou. Desculpa. Que que é isso? Eu não consigo colocar assim. Vira pra mãe. Deixa eu sentar aqui. Eu sou a minha doida. Minha mãezinha. Eu sou doida? Deu certo? Uhum. Deu certo. Eu parece um vampiro. Assim, careca. Vampiro, careca? Tá linda. Só botar a máscara agora. Uhum. Né? Tá linda. Vamos, então, vacinar? Ah, não. Eu tô com medo. Não precisa ter medo. Eu vou entrar junto contigo. Vou segurar tua mão. Vou te abraçar. Vou te beijar. Vou fazer carinho. E vou te dar um presente depois. Tá. Tá? Pode fazer carinho. Pode fazer carinho. Faça. Eu fico fazendo carinho nas costas, sim. Por causa que você não dói. Vou fazer. Vou fazer. Então, vamos, carinho. Eu fico. Eu fico. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Já tomamos a vacina. Eu e a Alice. Ela foi super corajosa. Eu só não gravei dentro do posto de saúde, porque eu acho que nem pode gravar ali dentro, né? E eu preciso passar no mercado pra comprar umas coisinhas que estão faltando. Coisa básica. E aí eu vou aproveitar e vou comprar uma lembrancinha pra Alice, porque eu prometi pra ela que se ela fosse corajosa, né? Não fizesse fiasco, eu daria um presente pra ela. Então, ela foi super corajosa. Ela deu uma choradinha de leve, né, filha? Filha, você foi super corajosa, né? Uma choradinha de leve, mas ela ficou quietinha, se comportou como sempre. Ela sempre foi assim. Então, ela merece ganhar uma lembrancinha. Olha, meus cabelos começaram a arrepiar, gente. É porque tá chovendo, ó. Ai, eu fui de máscara, tá? Aqui, eu tirei agora pra falar com vocês. O que será que a moinha vai ganhar? O que será que ela vai ganhar? Ó, gente, chegamos aqui no mercado. Eu coloquei a minha máscara e aí eles vão ficar aqui me esperando enquanto eu desço ali pra pegar as coisas. Bom, já tô dentro do mercado. Agora eu vou escolher alguma coisinha pra ela. Vamos ver o que tem de promoção. Isso aqui na parte das bonecas. Olha só que amorzinha essa aqui. Mas achei o preço um pouquinho alto. Aqui, Shopkins, ela não gosta mais. Aí tem as polis. Gostei dessa aqui, ó, pessoal. Olha, essa aqui, olha que lindinha. R$ 44,90. Aqui tem umas bonequinhas também, ó. R$ 39,90. Mini polis. Ai, que gracinha essa aqui, gente. Esse aqui também, olha que amor. Menininho. Não sei o que eu vou escolher, ó. E também tem as barbies, ó. Essa aqui, R$ 24,90. Ai, que linda essa roupa. Tem essas aqui, preço bom. Aqui também, olha que lindinha essa. R$ 49,00. Escolhi essas duas aqui, ó. Pessoal, tá R$ 13,00 cada uma. Ela gosta muito de brincar com pole. Eu também fiquei em dúvida num pônei. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, pessoal. Daí escolhi a bonequinha, né. Mas tinha esses pôneis aqui. Ela anda brincando de pônei. Mas acho que ela ia preferir a pole. Esse aqui, sereia. Olha que legal. É muito difícil escolher presente pra Alice. Então, decidi levar mesmo as pôneis. As pôneis, não. As pole. E espero que ela goste. Então, pessoal. Hoje eu fiz as minhas compras ali no supermercado. E olha a chuparada. Tá bem bom pra assistir um filmezinho, né, amor? Uma pipoquinha. E ficar debaixo das cobertas. Então, agora estamos retornando pra casa. Perder pro Eberton. Eu demorei no mercado, né. Que ficou aqui esperando. E... Sim? O que que ele me respondeu? Sim. Dormiu, gente, dentro do carro. E o mercado tava bem tranquilo. Não tinha muito movimento. Eles fecharam a entrada ali. Agora só pode entrar por um lado. Tem que passar o... Com álcool gel. Apesar que eu sempre carrego o álcool junto comigo, né. E... Mas aí tem que passar o álcool gel na entrada. Tá dando super tranquilo. E eu comprei um álcool gel ali. Muito perfumado. Tô ansiosa pra chegar em casa pra cheirar, né. Porque no mercado a gente anda de máscara. Não dá pra cheirar as coisas. Bom, pessoal. Mudança de planos. No meio do caminho. A minha sogra mandou uma mensagem pro Eberton. Que chegou o meu presente. O Eberton costuma fazer compras. E mandar entregar lá na casa da mãe dele. Pra ele ter uma desculpa, né. De passar lá toda hora. E aí... A minha sogra mandou uma mensagem avisando. Que... Chegou o meu presente de dia das mães. E nós estamos indo lá buscar. Dia das mães, Natal... É, mas ele botou dia... Aniversário. Foi umas três coisas que tu me falou. Dia das mães, Natal e aniversário. Mas tem dia dos namorados mês que vem. Flor. Eu gosto de flor agora. Antigamente eu não gostava de ganhar flor. Mas... Agora na minha idade de... Quase idosa. Eu gosto de ganhar flores. 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 Aí, marido chegando Meu presente Abriu ela? Ela é curiosa É dessa cor É a primeira aqui Então gente Acabei de sair ali da casa da minha sogra Eu não tirei ela daqui ainda O Eberton abriu só pra conferir Pra gente mostrar a cor pra minha sogra Mas lá em casa Eu mostro pra vocês Teve uma filha Que quis ficar ali com a avó Né Alice? Só viu a avó Pelo vidrinho Bom pessoal, chegamos em casa Viemos tudo correndo por causa da chuva Deixei as comprinhas aqui E eu não vou mostrar Que é pouca coisa Depois eu mostro alguns itens Que eu quero compartilhar com vocês E eu vou tomar um banho Eu e Alice E aí pessoal Eu tava falando Eu vou tomar um banho Eu e Alice Porque como vocês sabem Porque como vocês sabem Estávamos no local No posto de saúde No local onde vai pessoas doentes Mãe Quando eu mexo O meu braço Tá doendo O meu também não é um pouquinho Mas vai passar Tá bom? E aí nós Eu já disse pra Alice Tirando a roupinha A máscara também Vai ser lavada Nós vamos tomar um banho Rápido Que nós queremos comer O pãozinho Que está bem quentinho Pronto pessoal De banho tomado Já coloquei meu pijama O Aberton está aqui Preparando o pão Das crianças E a Alice foi pro banho E eu quero mostrar pra vocês O bolo que eu escolhi Lá no mercado Que lindo pessoal É bolo de churros Paguei R$12,66 E o cheirinho está Maravilhoso Vou acender a luz aqui Olha que lindo Vamos provar Eu também peguei chocolate Para os meninos Um para o Enzo E um para o Nathan Gente Aquele bolo Estava uma delícia O Nathan Amou também A Alice não provou Ela não é muito fã de bolo Mas pensa num bolo Fofinho e gostoso Muito bom Bom Agora eu quero mostrar pra vocês O meu presente Vocês viram A gente foi lá buscar O Aberton pegou E está aqui na minha frente É lindo Vamos abrir junto Olha pessoal É uma batedeira Da Filco Linda E eu já tinha comentado A vocês Que o Aberton Ia me dar de presente No entanto Eu estava aguardando A branca Por que Cada cor É um valor A branca É mais barata Em torno de 250 reais E as outras Vão chegando A 400 Né 450 Bem Bem mais alto Né Só por conta da cor Porque é tudo o mesmo modelo Só por conta da cor O preço altera E aí O Aberton Andou pesquisando 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 E ele conseguiu Com preço mais barato E aí ele comprou Só que Eu estava aguardando A branca Que ele ia me dar a branca Gente Quando eu fiquei sabendo Que era da cor Que eu queria Ai Fiquei muito feliz Então lá Vamos lá Ó É uma batedeira planetária Eu vou tirar ela daqui De dentro Olha a lilás E vou mostrar pra vocês Bom Vamos lá pessoal Não reparem Estou de pijama Ó Tchau Olha! Que linda! O que tu achou, filha? Não é de brincar, é de verdade! Linda, né? Ai, gente! Tô louca pra botar lá na cozinha, pra ver como é que vai ficar. Que calma que isso fez? É o botãozinho que tu apertou. Tá, não, não estraga. Ó, gente! Dá susto! Dá susto! Ai, agora eu não consigo fechar, abaixar. Pera aí. Não, não, não! Para! Tem que abaixar o botãozinho. Linda, né, pessoal? Linda! Vamos colocar ela na cozinha agora pra ver como é que vai ficar. Olha, gente, ela aqui em cima do balcão. Que coisa mais linda! Ela é muito grande em comparação à minha batedeira antiga, né? Mas ela é muito bonita. E eu já tava testando aqui a velocidade dela e tudo. E essas são as outras peças, ó, que vieram junto com ela. O que que tu achou, amor? Linda! Eu também achei linda. O que vocês acharam, pessoal? Ai, eu amei, 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 amei. Amanhã já vou fazer alguma coisa nela. Bom, pessoal, eu fui ao mercado, então, como vocês viram, né? Peguei itens básicos que estavam faltando aqui em casa. Foi pouca coisa. E aí, lá eu encontrei esse álcool em gel da marca Lola. Achei super interessante e eu trouxe. Ele saiu R$ 9,98 os dois. Tava uma promoção comprando dois por R$ 9,98. Então, um pouquinho menos de R$ 5,00 cada embalagem. Esse aqui é com alecrim e limão. Tem um cheiro muito gostoso. Esse aqui o cheirinho é super suave. Quase não dá pra perceber. Mas, assim, é bem de leve. Então, provavelmente, agora no decorrer do uso, eu vou gostar mais desse aqui. Olha. Esse aqui diz que é limão, rosas e jasmin. Mas é super suave. Esse aqui o cheiro é muito gostoso. O ruim dessa embalagem aqui é que ela é com a tampa de rosquear. Mas, eu vou trocar pelos meus gel. A minha embalagem pequenininha que eu carrego dentro da bolsa. Na verdade, eu vou colocar esse na embalagem pequenininha. O meu pequenininho da bolsa tá quase acabando. Então, por isso que eu já trouxe mais álcool em gel. E pra usar nas mãos todos os dias, é legal. Tem um cheirinho, né? Que álcool já é tão fedido. E aí, um cheirinho disfarça. Bom, pessoal, eu tenho que secar o meu cabelo. E eu prometi que a próxima vez que eu fosse secar, eu faria, né? Um vídeo explicando sobre a minha escova rotativa. No entanto, eu não vou usar a escova rotativa. Eu vou usar o secador normal. Porque eu estou ficando com muita dor no braço. Eu não... Eu... Assim, gente, eu não fiquei com o braço parado. Eu movimentei normal tudo, mas eu tô ficando com dor. Eu sou um pouco fresca pra fazer vacina. Então... Tá me doendo, gente. Tá doendo, assim, de não conseguir levantar o braço. Tá? Mas eu tô movimentando, ó. Tô mexendo, né? Porque senão é pior. Aprendei pra moinha, né? Se tá doendo ainda dela. Quando ela foi tomar banho, ela reclamou um pouquinho de dor. E ela disse que tá doendo um pouquinho. Enfim... Como a gente toma essa vacina só uma vez no ano, a gente acaba esquecendo, né? Como é que foi no ano anterior. Mas, enfim. Então, eu vou finalizar o vlog de hoje. Amanhã eu tento gravar mais um pouquinho pra vocês. Tá? Tenho bastante coisas pra mostrar. Tenho que gravar mostrando a minha batedeira nova. Tenho o meu mop novo também. Eu espero que amanhã eu não acorde com dor. Porque eu preciso fazer a faxina. E é isso, tá bom? Ah, e tem vídeo das compras também ainda. Comprinhas de roupa das crianças que eu não gravei. Nossa, tem bastante coisa, né? Estou devendo muita coisa pra vocês. Mas, tudo vai se ajeitando. E uma hora a gente consegue colocar todos os conteúdos em dia. Então, é isso, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.